Mas agora nós vamos chamar a repórter Sara Medeiros, que está ao vivo com uma mãe que chegou hoje, bem cedinho, aqui na porta da TV Atalaia, desesperada porque o seu filho desapareceu. Vamos ajudar essa mãe aqui no Sergipe no ar. Bom dia, Sara. Quais são as informações que você tem? Como isso aconteceu? Bom dia, Tamiris. Pois é, a dona Josineide está bastante angustiada. O filho dela, o José Edson Barbosa Santos, de 23 anos. Edilson. Edilson. Pronto, ela está corrigindo aqui o nome dele. O seu Edilson, o filho dela é Edilson Barbosa Santos, de 23 anos. Ele é um jovem que tem problemas mentais. Então, no último domingo, já vai fazer oito dias praticamente, ele foi com ela cortar o cabelo. E lá ele teve uma crise e de repente ele saiu correndo, Tamiris, e sumiu. Lá no bairro Olaria, no loteamento Nova Liberdade 1, onde eles moram. Ele estava cortando o cabelo no vizinho. Foi isso, dona Josineide? Foi, sim. Estava cortando o cabelo dele no vizinho. E ele não queria que o vizinho cortasse. Empurrou a mão do vizinho e eu segurei o portão para ele não passar. Aí ele veio conversando, porque ele conversa sozinho, né? Fica conversando sozinho. Aí eu achei que ele estava normal, mas quando chegou no portão da minha casa, que eu pensei que ele estava entrando, só via ele correndo. Aí o pai pegou a bicicleta na agonia, correndo atrás dele e pronto. Entrou no arrui até hoje. Estou desesperada, sem saber onde está meu filho. Não sabe comer, não sabe tomar banho. E só Deus tem misericórdia. Pelo meu filho que está desaparecido até agora, nós não achamos ele, não sabemos onde ele está. Quer dizer, Aracajú todo nós já procuramos. Já fomos em delegacia, já fomos aos hospitais. E quem vê meu filho, pelo amor de Deus, se for uma mãe ou um pai, tem misericórdia? Liga para mim, mostra onde está meu filho, dê um sinal que Deus é te agradecer. A gente tem o número de telefone que as pessoas podem entrar em contato, caso veja o Edilson, por aí ele deve estar vagando pelas ruas. Então a gente só pede que as pessoas só liguem realmente, se tiver alguma informação concreta, por favor, não passem trote, porque a dona Josineide está bastante angustiada, não merece passar por mais esse constrangimento. Ela já prestou, inclusive, queixa na polícia, prestou um boletim de ocorrência desse desaparecimento, né? A polícia também já sabe que ele está desaparecido. O seu Edilson, o Edilson, né, ele toma medicamentos controlados, então está desde o último domingo sem tomar esses medicamentos, né? É, e ele é violento. Quer dizer, ele morde, para a pessoa pegar ele, tem que amarrar, porque senão não leva ele para casa, porque ele é muito violento. Ele, controlado, tudo bem, é uma pessoa normal, conversa com você, parece que é uma pessoa normal, agora sem um remédio, ele é violento. E, pelo amor de Deus, eu imploro. Uma morte de meu filho, me dê um sinal onde está meu filho, que eu não sei mais o que fazer, não como, não durmo, eu estou desesperada. Eu e o pai, nós não temos perna mais de andar de bicicleta atrás dele. Se Deus quiser, ainda hoje, o telefone está aqui na tela, a gente vai ter uma boa notícia, a gente vai voltar para dizer que o Edilson, o filho da dona Josineide, foi encontrado e já vai passar o dia das mães no domingo em casa. Se Deus quiser, no seio da família, Tamiris. Amém, Sara, assim seja, obrigada, bom dia. E a gente pede, realmente faz o clamor para todo mundo, vamos pedir reforço aos telejornais, para que essa mãe passe o dia das mães com o filho. Você que visualizou aí, entra em contato, por favor, ajude essa mãe. Ela e o pai do Edilson chegaram hoje aqui pela manhã pedindo ajuda, pedindo socorro aqui na porta da TV, do povo sergipano, na porta da TV Atalai Record TV. Ajudem, por favor, para que ela passe esse dia das mães com o filho, que realmente tem problemas mentais, que precisa tomar os remédios, que precisa voltar para o seio da família. É isso que a gente pede.